Aqui aviscamos as quedas d'água da Cachoeira Amorosa. A Cachoeira Amorosa Eu estive contigo, contigo, coisas tão banais, detalhes tão pequenos que sonhei, seu corpo todo eu amei, nesse lindo sonho, sonho. Amorosa, linda, o som refletia sobre as pedras, dessas águas entre as cerdas, num amor tão lindo, tão lindo. Amorosa, linda, o som refletia sobre as pedras, dessas águas entre as cerdas, num amor tão lindo, tão lindo. Amorosa, linda, o som refletia sobre as pedras, das águas entre as cerdas, num amor tão bonitas. Já não era mais um sonho, um sonho Sei que vou sentir, saudades eu sei que vou sentir Mesmo você estando aqui, lembrança de um sonho E um sonho, sei que vou sentir, saudades eu sei que vou sentir Mesmo você estando aqui, lembrança de um sonho E um sonho, amorosa linda O sol refletia sobre as pedras, dessas águas entre as cenas Num amor tão lindo, tão lindo Amorosa linda O sol refletia sobre as pedras, dessas águas entre as cenas Num amor tão lindo, tão lindo Amorosa linda O sol refletia sobre as pedras